3, 2, 1 e... Dessa vez eu vou imitar 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Fala galera do nosso canal, eu sou o Cine E eu sou o Juninho e galera, antes de começar esse vídeo Foco total nos 3 milhões Clica aí no botão inscrever se você quer novo Tem muito vídeo da hora aqui no vosso canal Você vai curtir demais esse canal E já vai estar ajudando a gente a bater 3 milhões em agosto A gente precisa bater em agosto Então mano, por favor, ajuda a gente Você que já é inscrito, você que quer dar vossa gang Divulga pra caramba Hashtag vosso canal 3 milhões, tem que bater em agosto Só que você tem que ajudar, faz sua parte Por favor, se cada um fizer, a gente vai conseguir É isso aí, o vosso canal tem dois vídeos todo dia Novo aqui pra você, beleza Às 10 horas da manhã a gente posta um vídeo E às 18 horas sai o outro, beleza Então quando você se inscrever, ativa o sininho Com a opção de receber todos os vídeos do vosso canal E seja membro aí dessa família maravilhosa De quase 3 milhões de pessoas Que vocês vão ajudar a bater, beleza E mais uma coisa galera, ó Já vai seguindo a gente lá no Instagram O meu é Juninho Manela com dois L's Quando a gente faz esses experimentos A gente sempre posta antes Então mano, fica ligado aí Vai lá me seguir Juninho Manela com dois L's O meu é João Alcine 7 Corre lá me seguir Sempre muita coisa massa no Instagram E o meu é Arturio Zera Me segue lá também Que eu vou curtir o fote que é novo Bom galera, ó Vamos fazer o seguinte Mais uma vez experimentos no futebol E hoje a nossa missão é fazer uma bola de ouro Então você que gosta, mano Já vai deixando o like Deixa nos comentários Uma ideia de qual experimento fazer Porque eu acho que o nosso canal Tá fazendo todas as possíveis E a última coisa Claro, vai deixando Hashtag bola do Juninho Porque a minha vai ficar muito mais linda Mais uma vez Se tem uma coisa Não, se tem uma coisa Que nesse canal aqui Eu humilho o Juninho É quando vai fazer customização de bola De chuteira, alguma coisa A mãe Customização de cachorrinho Customização de cachorro De cachorrinho De cachorrinho De cachorrinho De cachorrinho De cachorrinho Ó, o cachorro do Rocinho é muito engraçado Olha, ele fica de todo jeito Você segura ele Assim Ele não tá nem ligando Assim 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 Por que não tá ligando? Ele não consegue ligar Vem cá Vem papai Ele comeu o cocô Cagou E tá todo mijado Você comeu o cocô Esse aí é todo mijado Ela Você comeu o cocô Cheira Olha todo mundo Oi, eu sou o Thor Eu sou o Thor E eu como cocô Pequeno, pequeno, pequeno Ele comeu cocô mesmo Vamos fazer um negócio Antes do experimento Joga ele na bacia Joga, galera Deixa ele pular Deixa ele pular Não, não Eu quero que ele pula Deixa ele tentar pular Ele vai virar bacia Vai ser engraçado Mano, você é retardado Deixa o cachorro Pera aí, vai Vai Vem, Thor Vem, Thor Aê Agora vamos fazer outra coisa Ah, não Vamos ver o que ele faz Ele vai Thor, vem Ele não é tão esperto assim Corre, Nenê Porquinho da Índia Vai Parecia porquinho da Índia Vamos ver se ele pega a bola Thor, olha aqui Pega, Thor Thor, a bola Pega, Thor Pega, Thor Aqui é meu pé Thor A bola, Thor Dois mil anos depois Vamos Bom Bom, esse é o Thor Agora vamos começar Eu, como sempre, vou começar Porque eu faço a mais linda do mundo Vai, galera Pra começar Você já sabe, né Você que nunca viu nenhum vídeo desse Você precisa de um balde Bom, galera Você vai encher Beleza? Você vai encher de água Tá bom? Vai encher de água, tá bom? Ó, galera Tinta, spray na mão E a bola de futsal da Copa do Mundo na mão Chacoalha bem Aí Você vai espirrar Olha que lindo Vem cá ver Mostra pra galera Olha isso Caraca, velho Mano, tá ficando muito lindo Olha isso Mano, eu vou pintar a roda do meu carro de dourado, eu acho Aí depois que ela estiver inteira dourada a água A superfície Olha aqui Você vai e deixa esperando Então agora Enquanto está carregando Vamos fazendo uns balonzec Tá aí Pera aí Chegou a grande hora, galera Já está seco Venha aqui ver Que coisa mais linda Mais linda Mais linda Perfeita E agora chegou a hora, hein Vamos lá Três Dois Um E Dessa vez eu vou mitar Toma Invejosos dirão Que é montagem Minha bola dourada Coisa mais linda Do mundo Vamos ver se dessa vez O Rocinho consegue fazer uma melhor Bolinha dourada Do Juninho Vai ficar melhor Tchau Vamos lá, galera Agora é minha vez Fazer a minha bola dourada A do Juninho ficou bem legal Pelo que eu vi Vou tentar fazer melhor Vamos ver Tchau Tá lisinho, mano Lisinho Só não mexer agora E esperar secar Não vou esperar secar tanto Igual do juiz Há só não mexer A CIDADE NO BRASIL 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 TERMULA A CIDADE NO BRASIL BOLINHA DORADA Boa noite! Boa noite!